O living social desse apartamento está incrível. Hoje eu estou aqui no Espazio Rio Bonito, é o nome do condomínio, pessoal. Dentro do complexo Gran Reserva Paulista. The Furlan preparou um projeto super especial e cheio de detalhes minuciosos. Vou falar um pouquinho do living social agora pra você. E vou falar também a respeito de todos os diferenciais que esse projeto traz. Um móvel minimalista, porém cheio de personalidade. A começar pela textura trazida aqui pelo painel Lambri. E o tom amadeirado, que traz todo um diferencial pra esse projeto. A gente tem todo o conjunto de gavetas com puxador cava. Fazendo um apoio aqui para o dia a dia. Olha que legal que ficou essa composição. E na parte superior, a gente traz aqui a prateleira com suporte invisível. Ela fica dessa forma mesmo, pessoal. Parece que está flutuando, mas tem toda a segurança necessária pra utilização do dia a dia. O Lambri continua trazendo esse acabamento para a parte de trás do móvel península aqui da cozinha. Uma grande identidade de um projeto contemporâneo, moderno, é a paleta do sólido, né pessoal? E o cinza ele vem com tudo. E olha que legal o interno dos armários do grupo The Furlan. Armário sob medida, então ele traz dimensões de acordo com a sua necessidade do dia a dia. Aqui um projeto em linhas retas, sem puxadores. Usando transpasse de porta aqui como apoio, tá? Pra abertura. E o funcionamento do sistema anti-impacto de portas. E trazendo um diferencial pra esse projeto, a gente preparou aqui junto com a nossa cliente um nicho decorativo. Trazendo aqui o aconchego, né? Do amadeirado, trabalhado aqui na Cornouce. E a The Furlan vem otimizando cada espaço dessa planta através dos seus móveis sob medida. Olha que legal, armários de menor profundidade pra servir como dispensa da casa. Chama atenção também pro detalhe do puxador das portas. Aqui a gente tá utilizando um puxador cava e ele está no acabamento preto fosco. Olha que acabamento incrível. A riqueza de design que esse detalhe traz para o projeto. E pra ter uma melhor otimização do espaço na parte superior da cozinha, o micro-ondas ele veio para o móvel península. Então ele vem aqui pra parte de baixo, né? Da cozinha, dentro do nicho amadeirado. E a gente ainda trouxe um gavetão para o melhor aproveitamento aí do dia-a-dia. Espaço garantido, organização e funcionalidade. Tudo isso a The Furlan entrega dentro dos seus projetos de móveis planejados. Otimização de espaço é uma das palavras-chave do seu projeto com o grupo The Furlan. E eu vou falar um pouquinho dessa composição de pia aqui. Área útil da cozinha, né pessoal? Então a The Furlan vem trazendo o máximo de aproveitamento de espaço. Trazendo aqui embaixo da pia, pra respeitar toda a parte de hidráulica, a porta-pistão, gavetão. E o gavetão do grupo The Furlan é um gavetão mesmo. Olha a profundidade. O cliente consegue guardar muita coisa. Conjunto de três gavetas, onde a gente tem uma gaveta alta. Olha quanta coisa a nossa cliente consegue guardar. E um ponto interessante, a The Furlan usa a corrediça telescópica. Ela tem uma abertura super suave com esferas e trava de segurança após você extrair totalmente o corpo da gaveta. Duas gavetas baixas. E aqui a gente consegue ver o acessório que é o organizador de talheres em PVC. E naquele cantinho que ninguém pensava em aproveitar, a The Furlan traz uma solução aqui pra organização do dia a dia, tá? O carrinho vassureiro, onde a cliente consegue guardar todos os utensílios de lavanderia, vassouras. E tudo que ela consegue é acondicionar aqui de forma organizada. Esse foi mais um The Furlan na sua casa, mais um sonho realizado, mais um projeto incrível. E como eu sempre digo, projetos inteligentes e soluções inovadoras você encontra aqui. Vem pra The Furlan!